Oi, amores, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. E eu também espero que vocês estejam acompanhando aí os shorts, porque eu tenho postado uns videozinhos nos shorts. Comenta se vocês estão gostando desse tipo de vídeo mais curtinho. Essa caixa maravilhosa aqui, ó, é pela Vitória Distribuidora. Um beijo pra esse povo lindo da Vitória Distribuidora, a Cris, uma querida, uma fofa, que eu quero socar, Cris, gente. Pensa, menina, uma pessoa fofa! Ah, ela me chamou e falou que ia me enviar uns produtinhos, e aqui está a caixa. Bom, se você não conhece a sua distribuidora, tem todas as informações aqui embaixo na descrição. Mas, na minha opinião, é uma da melhor distribuidora do Brasil, tá? Primeiro porque eles atendem todo o Brasil, atende também litoral. Tem uma ótima comissão, brindes. Então, assim, é fácil de trabalhar com eles, pessoas super comprometidas. A galera da empresa, eles são super atenciosos, super fofos, sabe, com vocês. Vai saber explicar tudo certinho, vocês que têm dúvida, né, sobre ser um distribuidor da Abelha Rainha. É uma distribuidora top, muito de confiança. Eu tô com a Vitória Distribuidora já tem, eu acho que uns oito anos, gente, que eu tô com a Vitória Distribuidora. Então, assim, indico de olhos fechado pra vocês, tá? Mas, aqui na descrição, desce aí um pouquinho, que tem todas as informações. Telefone, tudo pra vocês poderem entrar em contato com eles, caso você, minha amiga, coisa linda, queira revender a Abelha Rainha. Agora, vamos abrir essa caixa que eu tô curiosa. Ó, peguei uma tesourinha aqui pra abrir com vocês, né, porque, às vezes, tem gente que acha que a gente fica violando. Você acredita que tem gente que pensa que eu tô enganando, gente? Não me conhece, né? Não me conhece, porque quem me conhece há mais tempo, sabe que eu não faço essas coisas, não, tá? Enganar vocês seria o mesmo que eu me enganar, né? Então, peguei aqui a tesoura, ó, tô abrindo a caixinha junto com vocês, com uma mão só, vocês me valorizem. Ó, já abriu! Vamos ver o que que tem! Olha só, Abelha Rainha, Abelha Rainha aqui, ó, junto dos dois também. Ai, veio catálogos. Bom, vamos lá. Veio essa base nova, base tinte, segunda pele, tô bem curiosa, preciso muito conversar com vocês sobre essa base, principalmente sobre os tons que veio, porque eu passei uma vida toda, gente, foram oito anos reclamando com a Abelha Rainha sobre cartelas, né, de tons de base, porque sempre eram só três cores, no máximo quatro. Agora tem várias cores, porém, bem confusas, né, então a gente precisa conversar sobre isso. Aí ela mandou esse daqui pra mim, ó, base tinte, segunda pele. Quero fazer um vídeo com vocês, testando, não lembro a cor, mas se inscreve aí no canal, fica por aqui, porque eu vou gravar maquiagem testando essa base tinte aqui. Aí ela mandou um creme hidratante de ameite e flores, gente, cara, eu amo creme, sabonete, eu amo essas coisas. A Cris mandou pra mim, obrigada, Cris, meu amor. Olha o tamanho desse creme, cara. Vou usar hoje, vou tomar banho já já e vou usar ele. Não sei o cheirinho dele, a fragrância, pra mim é novidade. Faz muito tempo que eu não vejo o catálogo da Abelha por causa da minha correria. Não sei se esse daqui é lançamento ou não, mas eu nunca testei, não sei a fragrância dele. Então, eu vou usar com vocês, porque eu amo creme hidratante corporal, você sabe que é o meu vício. Hidratante, sabonete, óleo corporal são meus vícios. Então ela mandou um desse pra mim também, de 400 ml, bastante creme. Mandou também um cero anti-sinais, olha só, da Rosative. Adorei, porque eu amo essa linha. O óleo dessa linha Rosative, que é o óleo de rosa mosqueta, gente, é um dos melhores óleos de rosa mosqueta que eu já testei. Eu quero também vir falar um pouquinho sobre rosa mosqueta, porque na farmácia vende tudo que é rosa mosqueta. Mas, pra gente poder ver um resultado de clareamento, tem o rosa mosqueta de uma fórmula diferente, tá? Existem duas fórmulas de rosa mosqueta e apenas uma delas é eficaz, realmente. Então eu preciso vir conversar com vocês sobre essa linha da Rosative aqui, ó. E aí eles mandaram esse lançamento, que é um cero anti-sinais. Gente, deve ser maravilhoso, com certeza ele deve ter um ativo clareador. Tô ansiosíssima pra testar ele com vocês. E mandou, por último, esse balme que eu amo. É tipo um balme regenerador. Gente, isso daqui é vida, é vida. Já usei, acho que uns 4, 5 disso daqui, ó. É um ultra regenerador, tá vendo? É um balme labial ultra regenerador. Já usei uns 4, 5 desse produto e, cara, não dá. Ainda mais agora nessa época de friozinho. Cai super bem. Ele deixa uma corzinha bonitinha na boca, sabe? Adoro, muito obrigada. Vou usar muito. E mandou o catálogo. Os catálogos que nós amamos. Se vocês quiserem que eu faça um videozinho, ó. Mandaram 3 catálogos. Vou deixar um lá no estúdio. E vou deixar os outros aqui. Olha só. Vou deixar dois no estúdio e vou deixar outro aqui. Mandou o catálogo da Abelha Rainha. E mandou o catálogo também da Odorata, entendeu? Então, é o que eu falo pra vocês. Eles não trabalham só com a Abelha Rainha, ó. Tem a Odorata também. Então, fala aí se vocês querem. Olha só, gente. Ai, que delícia. O Body Splash. Body Splash que amamos. Fala aí se vocês querem um videozinho rapidinho, só mostrando lançamentos. Tanto da Abelha Rainha quanto da Odorata. Eu confesso que a Odorata, eu não peço tanto produto deles. Inclusive, tem até um produto em especial que eu queria conversar sobre ele com vocês. Mas, na questão de embalagens, que eu não curti muito, achei muito frágil. Mas, a gente precisa conversar sobre isso, tá? Não é por isso que todos os produtos da Odorata são ruins. Claro que não, né, gente? Já testei outros produtos e são ótimos. Mas, eu acho que a embalagem deixou a desejar em alguns produtos. Mas, esse é vídeo pra outro dia. Eu vou trazer os produtos pra vocês, porque eu guardei. Pra gente poder conversar. Mas, ó. Temos aqui a Odorata. E temos aqui a Abelha Rainha. Aí, vocês falam aí se vocês querem um vídeo mostrando só lançamentos, tá? Comenta que eu faço, sim, pra vocês. Um vídeo mostrando só lançamentos dessa campanha. Julho, agosto, setembro. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada, galera da Abelha Rainha. Nossa, eu amo vocês. Vocês sabem que vocês estão sempre no meu coração. Calma, que tá acabando. Já já me formam. E nós vamos voltar com a nossa rotina. Aos pouquinhos, eu tô voltando, né? Tô voltando aí com shorts. Que é um vídeo mais rápido, mais fácil pra mim. Nesse meu momento de loucura. Mas, eu tô sempre aparecendo por aqui, de alguma forma. Acabou, minha vida. Deixa um like bem cheiroso aí do nosso amorzão. Que eu sei que o amor de vocês por mim e o meu amor por vocês não acabou. Então, deixa um like. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. Porque ainda essa semana, teremos vídeos dessa base aqui. Mais uma vez, obrigada, Cris. Lembrando que tudo sobre a Vitória Distribuidora está aqui na descrição. Contato, número. Eu deixei durante o vídeo também o número deles. e Instagram. Então, vão lá. Dá uma ligada. Entra no Instagram pra ver o trabalho deles. Compensa muito. É uma ótima distribuidora e da minha confiança. Beijo, né? Esse coração cheiroso. E a gente se encontra no próximo vídeo. Te espero aqui. Beijão. Até lá. Tchau.